Sr. Presidente, eu preciso de alguns segundos para deglutir o absurdo. Gostaria também de cumprimentar o professor Poeiros Maduro, enfim, de lamentar que tenha que intervir no meio desta confusão, porque há uma boa forma de não discutir o essencial, que é entolhá-lo de temas que não têm absolutamente nada a ver com a matéria, como é o caso desta metáfora sobre progressistas e reacionários a partir da história da abolição da pena de morte em Portugal. É uma conversa, de facto, completamente distinta. Indo ao assunto, eu creio que há uma questão que para todos nós, os juristas que estudaram as questões relacionadas com os direitos fundamentais se impõem discutir com especial cuidado. E essa questão tem uma dimensão filosófica também, é se os fins justificam os meios, os meios, todos os meios. E, de facto, num Estado bárbaro, a resposta é clara e simples, sim, justificam. O grande problema é na qualificação dos fins como iméritos e como justificação para os meios. E, em matéria de transparência, há, de facto, uma batalha em Portugal, tem havido, mas essa batalha tem que ser descrita com rigor histórico. A grande divergência, nesta casa, entre o PS e o PCP, foi, aliás, antes do BEG que isto aconteceu, e o PSD e o CDS, e foi uma divergência grande, foi em torno, começou em torno do cumprimento da Constituição, na parte relativa à Administração Aberta. A norma constitucional ficou anos e anos por cumprir, não conseguíamos aprovar lei nenhuma, porque o PSD sistematicamente rejeitava, ou o PCPP, e o GPPSD, liderado por Duarte Lima e por Pacheco Pereira como Vice-Presidente, resistiu, ferozmente, como todos nos lembramos, ou alguns nos lembramos, às iniciativas sobre Declaração Obrigatória de Rendimentos e Património. E foi ao fim de uma longa batalha que se conseguiu a primeira versão da lei, juntamente com a legislação sobre Administração Aberta, e nesta matéria, se podemos gabar-nos e orgulhar-nos de alguma coisa, é de ter levado a cabo a missão com êxito tal, que hoje em dia ninguém se atreve a lançar pedras ao edifício criado. Mesmo os que chegaram à 96ª hora, dão isso como completamente necessário e adequado, etc, etc. É vida nessa matéria. Portanto, não levamos isso a mal, é a metáfora do filho pródigo, etc, etc. Agora, convém não exagerar, porque as preleções da 26ª hora soam ou a opção, arrogância, ou a disparate, que também são. E nesta matéria é preciso ter um misture muito rigoroso para não ferir a zona sensível, porque estamos a operar em zona sensível. E a zona sensível é que misture um pouco fora do sítio e estamos a incentivar a perseguição, a discriminação, a estrela da vida aplicada a categorias de cidadãos. Para não dizer a parvoíço, porque temos que responder com honestidade à pergunta que o deputado Coelho de Lima há bocado fazia, embora fizesse invertida. Devemos generalizar a toda a função pública as regras aplicáveis ao Conselho de Fiscalização do SIRP? Quem é que responde afirmativamente a esta pergunta? Queremos sinalizar, ainda por cima sob a matriz da suspeição, algumas centenas ou milhares de funcionários públicos. Porquê que o fazemos? Qual é o valor em nome do qual o fazemos? E que regras é que nós respeitamos daquelas que o artigo 18 da Constituição nos obriga a respeitar quando restringimos direitos, liberdades e garantias? O meu caro professor Faias Maduro, é isto que nós temos que considerar e é a isto que temos que responder. Sobretudo nos casos em que a revelação da pertença a uma associação, ninguém propõe, há limites para o atravamento, ninguém propõe a ilegalização de associações, seja a que protesto for, salvo racistas e de natureza, o que prefirem a ideologia fascista, o que nunca aconteceu, nota bem, né? Nunca aconteceu, talvez um dia destes aconteça, mas porque a Constituição o impede. impede, bem, não se sente falta nenhuma disso, sente-se falta de outras coisas. É só o tempo. Sente-se falta, concluo-se ao Presidente, da lei de encontramento de atividade dos lobistas, que foi o tema a que dedicou grande parte da sua intervenção, a legislação sobre publicidade do processo legislativo. Duvido que possa ser perfeiçoada, porque hoje em dia temos na NET praticamente toda a pegada legislativa, não temos as conversas de café, não temos almoços e jantares, não temos outras coisas com essa natureza, mas temos rastro de contactos, e a Comissão de Transparência propõe-se investigar contactos entre deputados e entidades de carácter privado, é esse o ponto em que estamos, isto é normalmente ignorado, mas é esse o ponto em que estamos, é uma questão delicada que a Comissão tem que gerir com cuidado, e como disse muito bem, temos a lei sobre sociedades comerciais detidas por decisores políticos, que, coitadas, tendem a ser cada vez menos, porque mesmo as sociedades unipessoais são um pesadelo para quem as detenha a partir do momento em que as detenham, aliás, como há dias nos contava o deputado Coelho Lima, na análise do seu trajeto pessoal. Portanto, não é daí que vem o perigo, mas é um problema que nós temos que enquadrar. daqui não vem que se saiba nada a não ser uma ideia de que pertencer às duas grandes associações referidas é droga, loucura, morte. E isso é uma coisa que se dizia no antigo regime.